Ora bom dia mais uma vez meus amigos, vamos falar, não sei se viram um vídeo de há pouco, mas há pouco disse que vos ia falar da Ana Gomes, que falei no vídeo anterior, e este vídeo é o estrufo dos óculos, que eu não sei o nome dele, que faltou a respeito ao Sr. General, a um Sr. General, que eu também não sei o nome, e ao Zé Milhaços, porque é um vídeo de TikTok, não aparecem os nomes, eu o vejo e não estou em Portugal, quer dizer, tenho a informação muito filtrada, o Zé Milhaços sei quem é, muito bem, porque teve grandes coito para o COS, com o Dr. Alexandre Guerreiro, que eu sou muito próximo, como é sabido. Bom, então, o estrufo dos óculos, teve o desplano de dizer a um Sr. General, não sei se estão a ver o que é que é um General, eu sei que a maior parte dos senhores não cumpriram o serviço militar, mas um General não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa extraordinária, para se chegar ao General, são pessoas, são as pessoas que eu mais admiro, as competências físicas e intelectuais de um General, é, é-se um despoente máximo, é uma coisa absolutamente extraordinária. é, e o estrufo, mas, pá, naquela vizinha era pouco, teve o desplano de dizer ao Sr. General, que já é uma pessoa, enfim, de idade, não é, os seus 60 e muitos, para se chegar ao General não se chega aos 40 anos, já não sei se sejam ramalheanos, enfim, por razões muito específicas, então, teve o desplano de dizer ao Zé Milhaços e ao Sr. General, que, lá no debate, na SIC, lá com aquela rapariga muito gira que é a Noelma e tal, que chamou velhos e caquéticos aos homens, que já não tinham idade para combater, de certa forma estava a dar o toque, que os velhos é que decidem as guerras e os novos é que morrem por elas, o ditado é muito conhecido, o buforismo filosófico. O General diz, não percebeu o que é que quer dizer com isso, e começa a mandar bocas ao homem, começa a mandar bocas ao homem, que, pois, já sei, é generalista e aquilo que o outro, muito prestígio, isto e aquilo que o outro, mas a desrespetar mesmo o homem a dizer que ele estava velho, caquético, que não era universitário, e os seus homens não me diziam por atenção à universidade, sim, eu sei, a sua universidade é a pessoa que a trata é convidada, a dar-lhe o toque que ele não era a catedrática de carreira, era a sua catedrática convidada, é pá, uma falta de respeito deste estrumfo totó a chamar o homem velho, caquético e que não era académico por ser professor catedrático convidado como um passo escolho, ou seja, pior que eu 50 vezes, ou seja, eu sou malzinho a dizer que o pessoal é burro e letrado e tal, porque não é instruído, mas dizer que um senhor general não é instruído, não sei se ele é doutorado ou não, talvez não seja, mas são homens com formação superior, obviamente, na academia militar, para se tornarem oficiais de carreira e depois, obviamente, para se chegarem a oficiais generais, têm que ter muitos estudos. Não necessariamente um doutoramento, eles costumam doutorar-se, aliás, os oficiais generais costumam sempre doutorar-se, é muito raro, é muito usual, não sei se esse senhor general em questão é doutorado, mas seguramente que percebe mais de registro militar, 25 doutoramentos do que estes trunfodóculos que nunca na vida prestou continuância a alguém, por isso é que não sabem o que é um general. Então, estes trunfodóculos, eu por acaso comentei nesse vídeo o Tik Tok e republikei no meu próprio Tik Tok e chamei o homens trunfodóculos que faz saber cozinhar alcaxofas para a esposa e tive medo para dizer para o marido, mas depois tive medo que o Tik Tok me bloqueasse e até não disse para o marido, mas eu acho que este é daqueles que cozinha, enfim, cozinha ou cozinho, e mais não digo, por isso eu fiquei horrorizado, o José Milhares, este é o facto, o senhor general acabou por dizer à jornalista, eu não quero continuar com esta conversa, é um senhor com uma classe, o senhor general, não sei o que o senhor é, peço imensa desculpa, se virem este vídeo, um grande abraço por si, as maiores deferências e vendas da minha parte, porque eu fui militar, enfim, comparado com o senhor general, tive um posto ligeiramente inferior, para dizer o mínimo, mas um general é um deus vivo na tropa, e um grande abraço por si, senhor general, não preste continência porque não se pode prestar continência, como sabe, sem alguma coisa na cabeça, eu não sou os americanos a prestar continência sem alguma coisa na cabeça, em Portugal tem que se prestar continência com alguma coisa na cabeça, ou se tivesse um boné ou uma boina, verde ou não, já podia prestar continência ao senhor general, e presta-se continência com a mão direita, não é com a mão esquerda, os tatós do costume, mas eu não vou prestar continência porque é incorreto prestar-se continência sem alguma coisa na cabeça, quem é colocado na cabeça obviamente tem que se ter um bivaco, uma boina, tem que se ter uma cobertura na cabeça para se prestar continência, por isso não preste continência ao senhor general, só por isso, mas ficaria incertido com todo o gosto a falar com o senhor general, aliás, quando eu fui ao debate dos gays e gays de 3 anos, o que mais me agradou naquele debate foi estar em coincidência absoluta com o senhor general Galvão e Melo, que estava lá. Eu adoro os generais, adoro os generais, o que as pessoas ficam derretidas com um bilionário eu fico com um general ou com uma pessoa desse género, e por isso fiquei absolutamente estupefacto, o homem a chamar velhos caquéticos ao milhazes e ao senhor general, e o homem foi embora acabou, acabou com a conversa. Isto é o, estavam a falar da questão da Ucrânia e da Rússia, que têm criado muito, muito, muita celema, aqui o pessoal queixa-se que eu expulso subscritores por causa dessa questão. Não, por acaso, não me lembro da última vez que expulsei algo, quem costuma expulsar são os moderadores, que têm a utilização para expulsar quando me faltam ao respeito. Há pessoas aqui iniputáveis que não são expulsas, há o senhor Zé Carlos, o senhor César Campos, esse pessoal, o senhor Engenheiro Zé Luís, o Engenheiro Diogo, pois esses, o pessoal que vem às minhas lives, os moderadores não estão autorizados a expulsar. O senhor Zé Carlos, o senhor César Campos, o Engenheiro Zé Luís, o Engenheiro Diogo, se disserem um disparate, nunca dizem, mas pronto, no chat, podem dizê-lo, porque ninguém lhes faz nada, os moderadores não estão autorizados a bloquear estes senhores, são cidadãos de primeira no meu canal. A velha guarda do pessoal, antigamente, que, aliás, são os únicos que podem aparecer sem cara, o senhor César Campos e o senhor Zé Carlos. Ou seja, eu não autorizo mais ninguém, como sabem, o Engenheiro Zé Luís e o Engenheiro Diogo também pediam um processo em cara, mas aparecem. Ou seja, há filhos e afilhados, não é? Ou seja, eu não me lembro da última vez que bloqueei pessoas, mas é que não me lembro mesmo, já deve ter sido há muito tempo, mas não me lembro. Os moderadores é que bloqueiam que estão autorizados. Eu digo, é pá, se me faltarem ao respeito, se me insultarem, se falarem com os rosbeis pierres, com os carecas que me atacam de manhã à noite durante o desafio, sim, esses vão lá. São essas as eréticas que eu transmito aos moderadores que com muita simpatia têm a paciência de me ajudar a gerir o meu canal sem receberem um textão. Sim, os moderadores que estão identificados, têm uma chavezinha à frente do nick deles. E tenho muitos, tenho muitos, tenho alguns, mas são vários, o Viriato Viseu, o Joker e por aí e diante. Ou seja, o que eu estou a dizer é que, aliás, tenho um moderador que também é meu moderador e moderador do professor João Tilly. Ou seja, não tenho tempo para isso, eu costumo ler as mensagens só para ver o que dizem, para estarem em contato permanente com os subscritores, mas também para remover isso fácil. remover as mensagens que não me agradam, a insultar-me, mas normalmente não me bloqueio, não me lembro da última vez. Porquê? Porque eu gosto da pacaderia, então engalfei-me muitas vezes com alguns subscritores que não acho que seja pessoal, para eles costuma ser pessoal, não percebo, isto é política, não é pessoal, mas enfim, não conheço as pessoas lá nenhum, nem as pessoas me conhecem a mim, a não ser os que querem ficar com o meu emprego, os carecas cá de sítio. Pois, pois, aí sou como aos trunfos dos óculos. Lá na Amadora havia um tipo que a gente chamava Totóculos, que era um Totó com óculos, que tinha um Lancia Delta Integrale e escavou metade do prédio dele para fazer a garagem para o Integrale. Lá na Amadora havia pessoal com dinheiro, havia um senhor de um Ferrari, na altura era um Modena, creio eu, ou um Berlineta. Eu lembro, eu trabalhava em Lisboa na altura, ia de moto, tinha uma GXR 1100, bons tempos, bons tempos. Tinha uma GXR 1100 e ia de GXR para o trabalho e vinha. Não era clínica ainda, era só estudando ainda. Estava a acabar o ensino secundário, quer dizer, não, acabei o ensino secundário com 17, a moto tinha 18, depois estava a fazer transição para a faculdade e para a tropa, já tinha moto, uma GXR 1100. E então, eu via o Ferrari todos os dias a ir para a Amadora, a vir de Lisboa, comigo, cruzava-me muitas vezes com ele, nunca entravos na picardia, ele no trânsito, eu passava por ele, um homem de Caracóis, de Alcolins. Via Ferraris da Amadora, o Zé Guilherme é da Amadora, uma fortuna colossal, que até o Ricardo Espírito Santo Salgado dizia que ele era muito inteligente, um salóio de tabernet todo tamanho, mas uma fortuna colossal, lá com os Ferraris, vi várias vezes os Ferraris do filho do Zé Guilherme na Amadora e os Ferraris do Hélder, que era casado com uma estilista, que era uma louraça, boa zona todo tamanho, não me lembro o nome dela, que tinha uma máquina de lavar carros em casa, era o dono de um centro comercial de Babilónia lá na Amadora, o Hélder não sei das quantas, os filhos tinham Ferraris e andavam sempre por lá, não sei se viviam lá, era Quina, como é que se chamava a mulher, era uma estilista muito boa zona, que se casou com o Multimeionário, havia gente, muito dinheiro na Amadora, atenção, não eram só bairros degradados, havia, a Amadora tinha as pessoas como eu, normais, que vivem nas zonas normais, sem barracas, bem, as barracas estavam próximas, nós vivíamos em prédios, não é, burreiros, não tínhamos garagem, os carros ficavam na rua, os meus carros, por exemplo, eu punho numa garagem mais à frente, que era o China, que hoje existe, pessoal muito mal educado que os funcionários, mas enfim, não se pode ter tudo, não é, quando eram mais novos, até eram pessoas porreiras, quando ficaram mais velhos, ficaram muito invejosos, muito ressabiados, eu com os meus carros super esportivos, sempre provoquei muita inveja, e não hoje, não é, o Careca é um bom exemplo, o Robespierre 4C, e então, pessoal, pronto, quando são mais novos têm admiração, quando ficam mais velhos e ficam com as gordas sentadas lá em casa, pois ficam muito invejosos, e então, eu na altura já tinha carros super esportivos, e guardava os carros nessa garagem, e a própria moto, guardava numa garagem de um senhor chamado Sero Albano, que era logo ao lado da minha casa, mas não deixava na rua, não deixava os carros, nem as motos na rua, mas não via a garagem, e depois é que o Totóculos, do Integrali, teve que partir o prédio todo quase, que era o dono do prédio, para colocar uma garagem, não via, são prédios normais, não são prédios de luxo, eu tive garagem na dona Gostagueada, quando vivi lá no edifício do Corte Inglês, mas são prédios de luxo, eu pagava de renda 2.500 euros por mês, não sei se estão a ver, não é, ou seja, obviamente que, pois, nesses apartamentos de luxo, claro que tem garagem, tem ar-condicionado central, aquecimento central, é um condomínio, tem empregados que limpam a vossa casa, tem porteiros 24 horas, bem, evidente, tem lagos dentro do apartamento do prédio, eu tinha um lago artificial, artificial não, bem, artificial, não era um lago natural, tinha um lago artificial com as fontes, que às 11 da manhã e às 9 da noite disparavam as fontes lá dentro do lago, eu quando levava lá as garotas a casa, punha-as sempre, apesar de viver com uma, era fresco, não tinha juiz nenhum, mostrava lá as fontes sempre para fazer show-off, mas quando vivia na Amadora, pois havia essa zona normal onde eu vivia, dos prédios, porreiros, classe média, baixa, por isso que ia dizer, depois havia o pessoal de dinheiro, que a gente chamava o pessoal das vivendas, que tinham grandes casas, grandes casarões lá para cima, que ao próximo da Câmara Municipal na Amadora e tal, alguns até eram vereadores, um filho de um vereador, que era o Ricardo, eu costumava lá na Picardia das motas com ele, que ele tinha uma CBR 900, uma Fireblade, eu tinha uma CES-R100, íamos para a Roca, para o Cabo da Roca, para as Picardias, bons tempos, maluco, até o mesmo maluco, mesmo maluco, mesmo maluco, bom rapaz, mesmo maluco, havia aquele grupo das motas, havia muito grupo das motas no meu tempo, o Jorge, que eu gosto, ainda hoje gosto muito dele, cada vez que me cujo com ele, também era todo fresco, para a cadeira tinha uma Ducati, havia outro que era o Passarão, tinha uma FCR 1000, se não me falha a memória, depois havia outro que era o, ai como é que o rapaz se chamava, não me lembro, também era todo maluco, para os cavalinhos, tinha uma FCR 7,5, depois havia outro, as motas, aquilo eram grandes maquinões, o Tom Mané, que era muito meu amigo, tinha na altura uma RF 600 ou 900, acho que era 900, saiu na 900, era 900, também um canhão de primeira panha, tudo motas, estava mais de 300 a hora, em termos reais, ou seja, uns canhões de todo tamanho, a menina era das mais rápidas, a GXR100 é um canhão, nossa senhora, 155 cavalos de origem, a Ayabusa, depois estive a Ayabusa, anos mais tarde, já com 30 anos, tinha 200 cavalos, dava 350 a hora, no conta quilómetros, uma vez num taxista, num costo inglês, mas isso está mesmo 340, porque marcava 340 mais um tracinho, e eu dizia, não, não, há 350, e dava, se eu só vir aqui, depois do 340, está um traço, chega lá abaixo, e chegava, era uma pressão avançadora, até as mãos, porque aquilo não tem proteção para a mão, é um moto super desportivo, o ar, com a gravilha, o que que parecia, a essa velocidade os seus ficam lá, 3, 4 segundos, não conseguem aguentar a pressão, não é um Ferrari, não estão cobertos, não estão fechados, ou seja, acima dos 300 a hora, ficam lá uns segundinhos, desaceleram logo, não conseguem, é muita pressão, por isso é que os pilotos são espetaculares, nem na sua competência, não é, acima dos 300 a hora, é muito complicado, e então, quando chega aos 350, 350, no conta quilómetros, que na velocidade real se há 315, 320, aí ficam lá um segundo ou dois, é uma pressão avançadora, estão todos encaixados na cúpula de carnagem, mas aquilo é uma pressão, também todos, não conseguem aguentar, tem que ter um dia de verão, sem vento nenhum, aí é que podem esticar um bocado a corda, se tiver um bocadinho de vento, a essa velocidade, é um furacão, e veem a estrada como se fosse um biquinho, naquele tempo havia esse pessoal das motas, eu andava muito nesse grupo, as mulheres andavam muito atrás do pessoal das motas, naquele tempo eram homens a sério, as miúdas e nós chegávamos à porta de uma escola secundária, onde nós também estudávamos com as motas, éramos os maiores, as miúdas adoravam as motas, e as, e as, e os pais não gostavam muito e tal, mas isto para vos dizer que naquele tempo havia na Amadora esse pessoal das motas, que era o pessoal de mais dinheiro, eu apesar de ser pobrezinho alinhava com eles, e eles realmente tinham uns grandes catarões lá por cima, ao pé da Câmara, que era ao pé do bairro de Santa Filomena, um pouquinho mais à frente, ou seja, parecia o Rio de Janeiro, zonas muito boas, mesmo ao lado da favela, uma coisa impressionante e depois havia, lá está, os bairros agradados muito maus, o bairro de Santa Filomena, a Quinta da Laje, a Cova da Mora, a Janão da Maia, e outros afins, que eu não conheço do bairro da Boba, no Casal de Sombras, ou o que era aquilo, lá para cima também, que já não era a minha bem, a minha zona, e porque a Amadora é muito grande, o Zé Guilherme fez uma fortuna imensa lá, com o desenvolvimento imobiliário, extrafelices com os comunos e tal, o habitual que a gente já sabe, não é? E então, é o conselho no país com maior densidade proporcional, ou seja, muita gente e muito grande, e então havia o pessoal mais dinheiro, com os Ferrari, inclusive, e as motas e tal, os mais novos, os miúdos, miúdos, já há um mês feitos, 18 a 19 anos, para se ter uma moto dessas, tem que se ter carta de condução de moto, não é licença de motorizado, e então, tem que se ter mais 18 anos, e depois a legislação mudou, nem o meu tempo, com 18 anos, podia comprar uma moto com essa potência, e depois a legislação mudou, em que tinha que se ter mais idade, para se ter uma moto tão potente, o que fazia algum sentido, não sei como é que isso está agora. Isto para vos dizer que, era uma boa vida, e havia o Totóculos do Integral, e este trunfo dos óculos faz-me lembrar o Totóculos, que era bom rapaz o Totóculos, mas era o Totóculos, era um Totóculos com óculos, ou seja, a gente, eu usava lentes de contacto quando era miúdo, não gostava dos óculos, nunca gostei de óculos, eu usei lentes de contacto muitos anos, por causa da porrada, sempre para a casaria, não é? Hidrófilas, por causa de haver pacadaria, e só comecei a usar óculos deste lado do mundo por causa de usar condicionados, porque usar condicionados nos escritórios, e nos edifícios muito grandes, são muito fortes, seja aqui no calor, ou seja no frio, os olhos com lentes secam muito, percebem? Então, é pá, aquilo tem que estar sempre a pôr, aquela porcaria do líquido, a larga do marco facial, e eu sempre fortei-me disso, porque eu usava óculos quando era miúdo, eu sempre tive a pré-hematropia, isto é aquele clote, um bocado pitógica, não era pitógica, mas enfim, desfocava um bocado as coisas, estudava muito, não é? Também a vista cansada e tal. Isto para vos dizer que este estrufo dos óculos faz-me lembrar o Totóculos, mas sem o Integrale. Ele tinha uma CBR 900, creio, também. Não era Totó, este, na Amadora não havia muitos Totós, não sobreviviam lá. Tinha um ANC Delta Integrale e uma CBR 900, dois canhões. Eu quando tive o Cossart não tinha moto, eu quando tive a Ebusa tinha também um Audi TT 1800 Turbo. Portanto, quando eu ia buscar o meu amigo João à Embaixada de Espanha, que eu fiz lá na amizade com aquele pessoal, e até o próprio Adriano que era filho do Embaixador, o pessoal perguntava-me, mas vês de carro ou de moto? Porque os pais tinham um mês que se pelavam de eu ir buscar os rapazes, tanto o Sr. Embaixador como o pai do João, que agora está na Suíça, tinham um mês que se pelavam de mim, mas vês de carro ou vês de moto? E eu, no verão, eu costumava ir pescá-los de moto, eles adoravam aquilo. E o pessoal da Embaixada adorava-me. É o maior. Aliás, porque a moto, aquilo era um canhão. Eu estacionava lá a moto, estava a arrefecer o motor, 200 cavalos de uma moto, não sei se estão a ver, 1.300 cilindrada, quer dizer, uma moto com 200 cavalos, já um carro com 200 cavalos é um canhão, imagina e uma moto. Quer dizer, um carro com 200 cavalos XSI, os AXGTs, esse pessoal todo, os Golfos GTIs e tal, o Golfo R já não, já tem mais 200 cavalos. Mas essa geração desses carros desportivos, que naquele tempo eram muito populares, tinham todos menos de 200 cavalos. O Tourbier, que era muito conhecido, tinha 115. O Punto GT, depois já vem com mais cavalos, não me lembro, 150, 160. O Honda, o CR-XVTI, tinha 160 cavalos. Eu lembro disso. Tive um. Não tinha 200 cavalos. Carros já muito potentes, muito populares para aquela geração de jovens, grandes canhões, o Tourbier, era o mais conhecido, era um caixa com rodas, era de um levezinho, mas andava que nem um doido, depois foi substituído pelo Punto GT, mas tinham muito menos cavalos que 200. Ou seja, mesmo o CR-XVTI, que já era um canhão, 160. Ou seja, a moto tinha 200 cavalos. Não sei se estão a ver, era um canhão que aquilo andava que sonhava. Aliás, a primeira dava 160. Não chegava ao redline, sem chegar ao redline. 11 e 500, 12 mil rotações, o redline começava às 13 ou o que é que é, já não me lembro. 11 e 500, quase 12 mil rotações, 160 horas em primeira mudança. Sem levantar a roda. A CBR 900 levantava a roda. Mas a GXR 1300, R, que era a área abusa. A moto mais rápida no mercado durante muitos, muitos anos. Do zero ao cheiro é 2.1. 2.1 mesmo tempo que um F1. Não sei se estão a ver. A moto andava tanto como um F1 em termos de aceleração. Quase, quase. Depois, obviamente, com o F1 tem mais velocidade ponta e desenvolve de forma diferente. Um F1 é um F1, não é? Mas, por exemplo, há a turbo. Há uma biturbo que é mais rápida que com o F1. E com os Koenigs X todos desta vida e os Bugattis. Pô, mas isso é, mas isso é malecente disso. Esses malucos, aquilo dá mais de 400 a hora. Gente maluca, isso são motos muito perigosas. Nem sei se é legal. Mas há pessoal que mete os turbos. Há uma que é turbo e depois há outra que é biturbo, já vi na internet. Boa, literalmente. É um F16 do antigamente. Bom, isto para vos dizer, esta conversa toda, o Totóculos é tão estúpido, ou o estrumfo dos óculos é tão estúpido que não pode ser falado isto. Lembra-me do Totóculos. Mas, realmente, este estrumfo dos óculos é aquele pessoal que na Amadora nem a Integrali nem as motos nem as mulheres tinham. É aquele pessoal que salvava-se para naquela fovecinha e tornou-se um estúpido de todo tamanho, que faz lembrar os carecas e os roba-es-prs que vêm para aqui chatear-me. Uns invejosos, recebejados, mal comidos lá pelos maridos todos os dias. Isto para vos dizer. Que eu nunca tinha visto uns jornal faltarem ao respeito a uns jornal desta maneira, na minha vida toda. Eu estivesse em um estúdio e dizia é para você, vamos falar lá fora, nós dois. Mas é que dizia mesmo. Por isso é que eu não tinha dinheiro para a política. Eu punha-me à frente do jornal e dizia não fala com um jornal à minha frente desta maneira. Ó estrumfo! Se falas com um jornal à minha frente desta maneira tens problemas comigo. Ó estrumfo dos óculos. Tens a maneira que és académica. És académica a outra que te pariu. Eu tenho uma asia homem. Não sei quem é o homem. Se souberem quem é... É pá, foi um... Um vídeo que eu vi no TikTok entre o Zé Melhazos. O Zé Melhazos estava estupefacto. Como sabe eu tenho grandes discordâncias com o Zé Melhazos porque enfim, ele e o Dr. Alexandre Guerreiro enfim, picam-se muito, não é? E o Dr. Alexandre Guerreiro era muito amigo da filha do Zé Melhazos que me disse a mim numa live e até pessoalmente por WhatsApp porque a gente não se chegou a conhecer pessoalmente quando esteve em Lisboa. Fiquei doente. Fui à praia. No dia que estava para o conhecer estava já na praia. Foi umas à primeira apanha. Estava na costa. E depois fiquei doente e tal. Coisa não se proporcionou. Mas enfim, falámos muito quando estive aí em Portugal. Isto para vos dizer que... Pronto, eu tenho grandes cuidados com o Zé Melhazos mas não é nada pessoal. Ou seja, o Zé Melhazos é um homem bom. É um homem que... É pá, pronto. Acreditou naquela tese comuna. Foi lá para a Rússia muitos anos e ficou com o Mas e aos Comunas como é típico de quem tem a experiência do comunismo soviético. Ou seja, o Zé Melhazos vê o Putin como um soviético. Eu não vejo o Putin como um soviético. Eu vejo o Putin mais como um czarista. Acho que ele mais que querer recuperar a glória e a União Soviética também quer. Mas é mais aquele recisto czarista. Faz lembrar os ideólogos do de Sare Raj. Tanto o Eckhart no princípio foi quem lançou verdadeiramente o Sr. Adolfo no poder como os outros totórios que depois se associaram. Inclusive um professor do Goebbels que convenceu o Sr. Adolfo que o futuro da Alemanha era expandir-se, que a herança é sempre baseada em termos ocultistas. Estava muito... O Sr. Adolfo, o Terceiro Raj, estava muito associado ao ocultismo. Ou seja, tanto o Eckhart como o Himmler, Goringa menos, que o Goringa era mais sofisticado intelectualmente, como o próprio Goebbels por causa desse professor, que também era académico, tinham muito o pezinho para o ocultismo para legitimar as crenças contra as comunas, contra os judeus, contra os homossexuais, contra os negros, contra tudo o que não fosse o ariano teutónico. Aquelas bestas levavam tudo direito. E então, era sempre na base do ocultismo. O professor do Goebbels foi quem convenceu o Sr. Adolfo, principalmente em relação ao registro judaico. Ele já tinha a tese, não é? Portanto, quando foi preso, em 1923, quando o golpe de estado falhou, teve oito meses na cadeia, foi quando escreveu a minha luta. Não quer dizer em alemão, porque o YouTube pode se chatear. E estava lá a tese toda contra os judeus, não é? Louco, louco. Mas ele já tinha a tese. Mas o Goebbels era muito pior que ele. Era muito mais radical que os judeus. E o professor dele era outro louco, académico sempre, por mais muito que eu lhes dizer. Tudo de gente doutorada, tudo de gente... Não estamos a falar de licenciados. Estamos a falar de doutorados. Estamos a falar de académicos puros. Que este destrúnfo de doco, supostamente, também é. Não sei. Porque estava a falar com o Sr. General como se o Sr. General não fosse académico, sendo uma pessoa catrática convidada. Pá, por amor de Deus. Está bem, não é doutorado. Provavelmente não é. Como ao Pacho Coelho, como ao Catroga e como ao professor Rui Pereira que não são doutorados e são pessoas catráticas convidadas. É, pá. Mas por amor de Deus, falasse com um general como se fosse um licenciado na universidade lusófona e com um mestrado de desenvolvimento comunitário como é o Creca, o Robespierre. Eu gosto de ser para dar o toque. Quem mais faz, paga. Não tenho dúvidas. Quem mais faz, paga. Eu estou sempre em cima. Até morrer, todo vai estar sempre em cima. É a natureza da amadora. Se não, não há cá hipótese. Se não há cá hipótese nenhuma. Então, eu gosto de ser da amadora. Por acaso gosto. Porque faz muito guerreiro. Muito mesmo. Durante muito tempo tinha algumas fragilidades de ser da amadora. É pá, sou lá dentro. Desde barracas, quase. Nos dias de hoje tenho orgulho. Quando era mais novo tinha uma certa vulnerabilidade. Achava que era um bocado rafeiro. Hoje em dia gosto de ter essa origem um bocado rafeira por causa de uma pessoa forte. Não tenho medo de nada. Um bocado maluca às vezes. Às vezes atravesso com pessoas muito perigosas. Mas enfim, não se pode ter tudo. Eu não tinha medo dos psicopatas. Quando falava com eles. Pedi aos diretores da prisão para termos responsabilidade para tirar as algemas e as agilhetas quando havia esse registro e tal. E os diretores. Ah pá, você está-se a pôr ajeito. Ele estava em prisão perpetua para sempre. Sem possibilidade de liberdade condicional e tal. Podíamos ir ao pescoço com uma pita de primeira apanha. Sem problema nenhum. E houve um que me ameaçou. Já vos contei esta história. Para concluirmos. Estávamos no nosso amigo Kaufmann Groschner. Tese de Autormento em Direito Penal. E que vamos retornar a ler um bocadinho. Só para... Para concluirmos. Tese de Autormento em Direito Penal. No contexto... A minha, como sabem. Eu não falo das outras que li. Talvez um dia falo. Porque senão fica muito maçudo. Isto é mais para os senhores me conhecerem. Mais do ponto de vista intelectual. E para me interter. Porque eu estou no YouTube para me interter. É a minha conexão com Portugal. Com a minha mãe. Com os portugueses. Mas é para me interter. Eu estou aqui para me divertir. E eu gosto de falar política. Temos então como referimos. Que esta práxis identifica. Muito menos a mera actividade. Taticait. Característica de todas as formas de vida. A expressão não é minha. É do Pessoa Pinto Prosa. Do que a particular capacidade de optar. Fundamentalmente. No âmbito de uma determinada situação. Benfindliscaite. Em que radica a proaresis. A proaresis. Não é a fronesis. A proaresis aristotélica. Ou seja. A decisão ética. Pinto Bronze. A metodonologia. Entre a semelhança. E a diferença. Reflexão problematizante. Dos polos da radical matriz. Analógica. Do discurso. Jurídico. 1990. Página 330. E o professor Pinto Bronze. Que é um grande filósofo de direito. Ainda vivo. Professor catrático. Não convidado. Mas de carreira. Fiz tudo. Licenciatura. Mestrado. Doutoramento. Agregação. Chegou à cátedra. Que este totó. Acusou o senhor general de não fazer. É um oficial general. Tem mais cátedra do que nós todos juntos. O senhor general. Não se chateia. Teve que se chatear. Mande lá o totó para a outra que o pariu. O senhor general. Que o de vida venha. É o maior. Está lá com o maridinho. O senhor general. Chute para canto. O general. O general tinha uma classe para a primeira apanha. Como é típico dos generais. Uma classe. Mas um gentleman. O totócles. É o que parte do prédio para meter lá o integral na garagem. Não tem educação nenhuma. Tem instrução. Não tem educação nenhuma. É como diz o Feynman. É pá. Podem ter um doutoramento e podem ser uns idiotas. Por mais que me custe dizer. O Feynman tinha razão. Eu estou sempre a puxar os galões académicos. Porque fez de mim uma pessoa educada e instruída. Mas efetivamente é mais instruída que educada. Quem me deu a educação verdadeiramente foi o meu pai e a minha mãe. Este totó é instruído e tem doutoramento. Não tem educação nenhuma. É uma forma como falou com o senhor general e com o José Melhazos. É pá. Eu tenho cuido para o costo com o José Melhazos. Mas nunca era capaz de chamar um homem. O que é que fosse. Até porque gosto bastante dele. É uma pessoa bastante agradável. Do ponto de vista psicanalítico. Vejo uma pessoa agradável ali. Politicamente discordamos. Mas só fica por aí. Não tinha problema nenhum. Tomar um café. Ou almoçar. Ou convidar o José Melhazos lá para casa. E o senhor general. Seguramente no senhor general. Eu ia pescá-lo à porta do carro e abrir a porta. O professor Pinto Bronze cita o Riddle. Muito gosto muito deste autor. Alemão, claro. Vou traduzir do alemão. Como sempre. Incitar e decidir em. Apolo e alguns. Filosofia. Edição, claro. Filosofia, prática e ética. Diálogos 1, 1984. Página 195. Um grande abraço, senhor general. Eu não sei quem o senhor é. Mas o meu pessoal vai me dizer o seu nome. E um grande abraço. Um grande abraço, senhor general. Um grande abraço. O senhor general é das pessoas que existe. Tanto em Portugal como no mundo inteiro. Que fazem o mundo evoluir. E são parte do progresso da humanidade. Este estrinfo dos óculos. É que lá como o Totóculos do bairro Sobre Urbano. Só sabem a ser mal educados e partir os prédios para meter lá um carro. Porque tem maneira que são meninos mimados. Ambos tatós. Com óculos. Como eu. Mas eu não sou Totó. Tenho educação e tenho instrução. Graças a Deus. Os meus pais deram uma educação. A universidade deu uma instrução. Este Totó. Só teve instrução. Educação não tem nenhuma. Um abraço. Até amanhã. Muito obrigado.